Muito bem, nós vamos falar então um pouquinho da suplementação de micronutrientes para crianças que são prematuras e com baixo peso ao nascimento. Então, é importante começar só para a gente revisar a definição, que todo mundo já sabe, que o bebê prematuro é aquele que nasce antes de 37 semanas de gestação. A gente pode dividir nos prematuros extremos, que nascem antes de 28 semanas, os intermediários, que nascem entre 28 e 34 semanas, e os prematuros tardios, que nascem quase a termo entre 34 e 37 semanas. Nós temos também os recém-nascidos com baixo peso, que são aqueles que nascem com menos de 2.500 gramas, e aqueles com muito baixo peso, que nascem com menos de 1.500 gramas. Então, basicamente, é desse grupo que nós vamos falar um pouquinho hoje. E esse grupo, por que ele é especial do ponto de vista de suplementação? Principalmente, quando a gente fala do prematuro, vejam o que acontece nos últimos três meses, no último trimestre de gestação. Olha o que acontece com o ferro. 60% do ferro é acumulado no último trimestre. 80% do cálcio, 80% do fósforo. Ou seja, o que acontece com esse bebê que nasce antes de completar as 40 semanas? Ele nasce com o que a gente chama de baixa reserva. Normalmente, a gente usa esse termo. Ele nasce com baixas reservas. E o recém-nascido, que não é prematuro necessariamente, mas que nasce com muito baixo peso, ele também tem um efeito parecido, porque ele não consegue acumular, especialmente, os micronutrientes que são necessários para que ele entre na fase pós-nascimento de uma maneira saudável. Então, por isso é que essas crianças prematuras, com baixo peso, elas têm que ser olhadas com um pouquinho mais de cuidado do que os bebês em geral, do ponto de vista de suplementação de micronutrientes. Mas, a gente não pode esquecer que esse bebê que nasceu prematuro, com baixo peso, ele também é uma criança. E, portanto, ele está sujeito a suplementações que são devidas a qualquer criança. Então, a gente precisa lembrar que, muitas vezes, eu fico muito preocupado com a suplementação específica do prematuro, mas eu esqueço que ele também está sujeito a suplementações que são devidas às crianças em geral e que estão bem determinadas nos consensos da Cidade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde. Então, vamos lembrar um pouquinho desse aspecto e vamos falar um pouquinho de cada micronutriente. Começando pela vitamina A. A vitamina A tem uma série de funções. Talvez seja a vitamina com mais funções no organismo, em paralelo com a vitamina D. Bom, todas têm muitas funções, mas a vitamina A é muito importante. E a gente sabe que ela interfere no crescimento. Algumas crianças que não crescem bem são deficientes em vitamina A, no desenvolvimento neurológico, em todo o processo de diferenciação celular, na transcrição gênica, na manutenção de tecidos epiteliais. Então, algumas crianças que têm problemas de pele, isso é devido à deficiência de vitamina A, processo reprodutivo. Mas hoje, a gente sempre fala muito da questão imunológica, porque a vitamina A é uma vitamina fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico. E o ciclo visual, toda vez que a gente fala em vitamina A, a gente pensa em visão. Mas o processo de prejuízo da visão causado pela deficiência de vitamina A só aparece nos estágios mais graves da deficiência. Então, às vezes, do ponto de vista prático, a gente raramente vê problemas visuais por deficiência de vitamina A. Mas a gente vê, sim, problemas na pele, no crescimento e na imunidade. Muitas crianças que ficam doentes em excesso são deficientes em vitamina A. Se a gente olhar para o leite materno, o leite materno tem vitamina A suficiente, possivelmente, até por volta do sexto mês. Mas depois disso, eu preciso complementar a necessidade através da alimentação complementar, se ela for uma alimentação complementar de boa qualidade. Mas é importante lembrar também que esse gráfico aqui é um gráfico de uma situação ideal. É o gráfico de uma mãe que se alimenta adequadamente. A gente hoje não tem mais aquela ideia do leite materno como uma coisa mágica, que mesmo que a mãe não se alimente bem, ele consegue expressar os nutrientes. Isso não é verdade. Depende-se de uma alimentação adequada da mãe. Esse é um estudo do nosso grupo aqui de Ribeirão Preto, em que nós mostramos, por exemplo, que a inadequação de vitamina A no soro das mães atinge mais da metade delas. No cordão umbilical, quase 100%. O retinol no leite materno, nós temos aqui na região de Ribeirão Preto, um terço de mães que produzem um leite materno deficiente em retinol. E quando eu vou olhar lá para a ingestão real que esse bebê teve usando esse leite materno, ele ainda assim teve uma ingestão que é quase 50% inadequada. Ou seja, é muito provável que os nossos pacientes não recebam a vitamina A que deveriam receber do leite humano, que é essa vitamina A que deveria estar adequada, porque o estado nutricional das mães em vitamina A não é adequado. Esse é um dos motivos pelos quais o Ministério da Saúde tem um programa nacional de suplementação de vitamina A, em que todas as crianças, entre 6 e 11 meses, devem receber 100 mil unidades de vitamina A, e depois, até os 59 meses de idade, elas devem receber 200 mil unidades a cada 6 meses. O Ministério, em alguns documentos, diz que isso é para toda a população, em outros documentos ele diz que isso é para alguns municípios. De qualquer maneira, até maio de 2012, eram 2 mil municípios contemplados, hoje já são 3 mil, então mesmo que a gente entenda que a suplementação não é para todos os municípios, mas mais de 3 mil municípios. Mas existem documentos no Ministério que dizem que a suplementação hoje deve ser universal. Então, os bebês, em geral, devem receber a vitamina A, independente de serem prematuros ou não, mas os prematuros devem receber em especial. Como é que isso é dado? Só para a gente relembrar, eu tenho cápsulazinhas de vitamina A de 200 ou de 100 mil unidades, que ficam nas unidades de saúde, essa cápsulazinha é rompida, e a criança recebe via oral essa megadose a cada 6 meses. E a criança prematura? A criança prematura geralmente se sugere que ela utilize polivitamínicos. E por que dos polivitamínicos? Porque nós não temos como medir todas as vitaminas que esse bebê deveria receber. E se ele tem uma baixa reserva de alguns que a gente é capaz de medir, e a gente consegue verificar, por exemplo, que ele nasce com uma baixa reserva de vitamina A, por exemplo, é muito provável que ele também nasça com baixa reserva das outras vitaminas. Então, é um padrão mundial que se utilize polivitamínicos para o bebê que nasceu prematuro. Só que a gente precisa lembrar que, nesse polivitamínico, precisa ter a vitamina A, assim como para as outras crianças, e precisa ter numa dose que seja adequada. Então, é importante que eu cheque, não dá para fazer uma prescrição padrão de polivitamínico, eu preciso checar nessa prescrição e verificar se ele está recebendo a quantidade de vitamina A que deve ser adequada, e hoje se sugere de 400 a 1.100 microgramas por quilo por dia para esse recém-nascido prematuro, até um ano de idade. Então, a dose do prematuro do polivitamínico, ela pode ser calculada com base justamente na vitamina A, para que eu garanta essa oferta satisfatória. E a vitamina D? O Dr. Durval acabou de fazer uma excelente apresentação sobre vitamina D, mas eu queria mostrar para vocês uma publicação do nosso grupo em 2018, em que a gente avaliou o estado nutricional de vitamina D de lactantes. E vejam que interessante, quando eu pego esse último grupo aqui, que não teve exposição solar adequada e não fez suplementação adequada, eu tinha 67% de indivíduos com estado nutricional suficiente em vitamina D, mas eu tinha 15% insuficiente, 18% com deficiência de vitamina D. Ou seja, mais ou menos um terço das crianças, se não fizerem a suplementação adequada, e se não tomarem sol adequado, vão ficar deficientes em vitamina D. E quando eu olho nas outras circunstâncias, por exemplo, se o sol não está adequado, mas eu suplemento, isso já cai um pouquinho. Então, parece que a suplementação é mais efetiva, inclusive, do que a luz do sol. E se eu tenho sol adequado, mas suplementação inadequada, esse número é de 3% de deficientes. E se eu tenho exposição solar adequada e suplementação adequada, aí eu tenho 7% de deficiência, 23 insuficientes. Se a gente olhar para essa tabela como um todo, a impressão que dá é que, na prática, tomar sol não faz tanta diferença, mas eu preciso suplementar. E os prematuros, e os prematuros, isso é ainda mais importante. O Departamento de Neutrologia da SBP tem uma recomendação, que era em 2014, em que ele coloca uma suplementação profilática global para todos os recém-nascidos, mesmo que estejam em aleitamento materno. todos devem receber suplementação de vitamina D. E a SBP faz isso seguindo o que outras sociedades do mundo também fazem. Mas o nosso foco aqui é o recém-nascido pré-termo. Para o recém-nascido pré-termo, a recomendação da SBP é de 400 mil unidades por dia, assim que o peso atingir 1.500 gramas e que ele tenha tolerância intestinal. Então, todos os recém-nascidos pré-termo devem receber suplementação de vitamina D na dose de 400 unidades por dia. O ferro. Bom, o ferro tem várias funções. A gente sempre fala do ferro no transporte de hemoglobina, na formação de hemoglobina para transportar oxigênio. Essa é a função mais conhecida. Se eu tenho deficiência de ferro, é provável que eu tenha anemia, que é justamente uma queda da hemoglobina. Mas eu trouxe esse slide para mostrar que o ferro tem uma série de outras funções metabólicas que podem estar prejudicadas, mesmo que eu ainda não tenha anemia. E a nossa maior preocupação hoje são justamente essas funções metabólicas do ferro no sistema nervoso central. Então, a deficiência de ferro causa problemas no hipocampo, na função dendrítica, nos citocromos. Ele causa problemas na mielinização e na neurotransmissão. Então, hoje, a gente não está tão preocupado que as crianças vão ter uma anemia grave e que vão precisar de transfusão. A gente está preocupado que elas não vão ter um desempenho cognitivo satisfatório. Elas vão ter um prejuízo no seu aprendizado, no desenvolvimento das funções ligadas à cognição. E o ferro é fundamental para isso. Se nós pegarmos as orientações mais atuais, eu tenho as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foram publicadas em 2018. Elas estão sendo revistas agora. Deve sair uma nova publicação ainda esse ano. Mas o que está vigente agora são essas diretrizes, em que existem especificamente, para cada tipo de recém-nascido prematuro ou com baixo peso, uma suplementação que está determinada. Lembrando que, pela orientação nova, que nós fizemos no Departamento de Neutrologia da SBP, todas as crianças, a partir do terceiro mês, devem receber a suplementação de ferro, mesmo aquelas que estão em aleitamento materno. A única exceção são aqueles recém-nascidos de peso adequado para a idade gestacional e que usem mais de 500 ml de forma. Se eles usarem mais de 500 ml, eles não precisam suplementar. Mas se eles usarem menos de 500 ml, eles têm que receber a suplementação até 24 meses de vida. Agora, quando eu falo do nosso grupo aqui, que são recém-nascidos com peso inferior a 2.500 gramas, eles devem receber 2 mg quilo-dia, de 30 dias até um ano. E depois eles passam a receber 1 mg quilo-dia. Se eles estiverem entre 2,500 e 1.500, essa mesma dose de 2, entre 1.500 e 1.000, vai para 3 mg quilo-dia. Por quê? Porque justamente esse grupo não fez a reserva adequada, fez uma reserva ainda pior, precisa de mais ferro. E os recém-nascidos com muito baixo peso, nasceram com menos de 1 kg, eles devem receber 4 mg quilo-dia a partir de 30 dias de vida e durante o primeiro ano de vida. E depois, 1 mg quilo-dia. Então é importante consultar essa tabelinha para que a gente possa fazer a suplementação adequada para o nosso recém-nascido prematuro. E o cálcio e o fósforo? Bom, o que a gente tem que lembrar, e eu já mostrei isso na tabela no início para vocês, é que no terceiro trimestre de gestação, o feto acumula 80% do cálcio fósforo e também do magnésio quando ele tivesse nascido a ter. Ou seja, ele acumula só 20% do cálcio e do fósforo. Por esse motivo, o recém-nascido prematuro precisa de uma oferta maior desses nutrientes para que ele tenha um adequado crescimento e um desenvolvimento da massa óssea. Isso é absolutamente fundamental. E aí a gente recomenda que se faça uma triagem de doença metabólica óssea. Isso pode ser feito dosando fósforo e fosfatase alcalina. Quando eu tenho fósforo baixo e fosfatase alcalina alta, eu entendo que há uma doença metabólica óssea. E aí eu preciso continuar suplementando esses bebês com cálcio fósforo mesmo após a alta. Obviamente, durante a fase de internação, sempre vai ser feita a suplementação de cálcio fósforo. Mas a decisão que eu preciso ter é, depois da alta, eu devo continuar ou não? E aí o que se sugere é que a gente faça uma triagem para verificar se existe ou não a doença metabólica óssea. E aí as doses que eu uso. A gente usa uma dose de 50 a 100 miligramas quilo dia de cálcio. Se não tiver doença metabólica óssea, eu vou fazer isso até completar 40 semanas. Ou seja, eu faço a correção da idade e quando esse recém-nascido completar 40 semanas, ainda que esteja fora do útero, então vamos supor que ele nasceu com 30 semanas. Eu vou suplementar durante 10 semanas até ele completar 40 semanas. Mas eu faço a triagem. Se ele tiver a doença metabólica óssea, aí eu mantenho essa suplementação por 3 a 6 meses após a alta. Então essa é a dose que a gente costuma usar. A gente costuma usar o fosfato tricálcico, porque ele já tem o cálcio fósforo. Eu faço o cálculo de 50 a 100 miligramas por dia de cálcio. E usando esse cálculo, eu já atinjo as necessidades do fósforo também se eu usar uma formulação desse tipo. E aí eu vou conseguir ter uma certeza de uma ossificação de metabolismo ósseo adequado para esse recém-nascido. E para terminar, o zinco. Grande parte também do zinco é transferido no final da gestação, depois da 24ª semana. O zinco do leite materno não é suficiente para o prematuro. Não é suficiente. Então é importante pensar a necessidade da suplementação. E o que se sugere é utilizar de 0 a 1 miligramas por dia desde as 36 semanas até também 3 a 6 meses de idade corrigida. E aqui sim eu uso a idade corrigida, porque é muito provável que mesmo tendo recebido leite materno, que esse bebê não consiga fazer a sua reserva satisfatória do zinco. Quando eu uso fórmulas para prematuros, elas atendem às necessidades. Mas a gente lembra que normalmente essas fórmulas são usadas por um período restrito, geralmente durante o período de internação hospitalar. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Obrigado. Obrigado.